Mais uma aula especial de geometria analítica e vamos fazer uma questão envolvendo a equação reduzida de uma circunferência. Roda a vinheta que é rapidola! A criatividade dos brasileiros é conhecida em todo o mundo e algumas dessas criações envolvem figuras geométricas como as circunferências ilustradas na figura abaixo. As circunferências C1 e C2 são concêntricas na origem cujos diâmetros medem dzinho e dão respectivamente. A equação da circunferência C3 em destaque é Para você obter a equação dessa circunferência, você deve recordar primeiramente que a equação na forma reduzida é X menos A à segunda mais Y menos B à segunda igual ao valor do raio à segunda. Ou seja, para obter essa equação, eu necessito de duas informações. Primeiro, qual o raio dessa circunferência e o centro dela. Note que ele falou na questão que essa maior aqui tem diâmetro dzão. Isso quer dizer que essa metade aqui vai ser o raio. O raio vai ser dzão dividido por 2. A metade do diâmetro é esse raio. Esse outro raio bem aqui é o mesmo esquema. Como aqui é dzinho, essa metade aqui é dzinho dividido por 2. Como aqui vale R, aqui em cima é R, olha só o que eu posso manjar. Eu posso dizer que 2R, ou seja, esse diâmetro aqui, 2R, mais esse raio bem aqui, dzinho dividido por 2, vai ter que ser o raio dessa maior dzão dividido por 2. Aqui está somando, passa subtraindo, 2R vai ser igual a quanto? A dzão sobre 2 menos dzinho sobre 2. Como tem o mesmo denominador, basta você conservar o denominador, dzão menos dzinho dividido por 2. E agora, está multiplicando esse 2, passa dividindo. Opa, tem alguém no lugar dele. Aí você multiplica 2 vezes 2, 4. E eu descobri que esse raio aqui vale dzão menos dzinho dividido por 4. Estamos quase lá. Falta mais um detalhe importante. Eu descobri agora quanto é que vale esse centro bem aqui. A circunferência vai ter um centro que é dado por x e y. Em verdade, uma parte já está fácil. Esse centro dessa circunferência vai ser assim. Eu já tenho aqui o valor do x. Como aqui é a origem, está na direção do 0, 0, eu já sei que o x aqui nessa direção vale 0. Está faltando achar o y. Só que esse y bem aqui, basta você somar esse raio, r aqui, mais esse d dividido por 2. Esse aqui será o valor do y. Ou seja, vamos fazer a conta aqui. Você vai pegar aqui, o y do centro vai ser r mais d dividido aqui por 2. Só que meu r eu calculei. Ele vale dzão menos dzinho dividido por 4, mais dzinho sobre 2. Posso fazer uma jogada aqui para ser rapidola? Eu posso multiplicar em cima por 2, embaixo por 2. Vai ficar assim, mais 2dzinho dividido por 4. Ah, não quero fazer assim. Então, você pode calcular o mmc, que é a mesma coisa. Quando eu multipliquei por 2 aqui, é para forçar ficar com o mesmo denominador. Que agora é só conservar o denominador 4 e operar aqui em cima. Vai ficar dzão. Então, quanto é 2dzinho menos dzinho? Vai dar dzinho. Então, aqui, ó, é o y do centro. Agora que eu tenho o meu centro, 0 e dzão mais dzinho sobre 4, e o valor do meu raio, eu posso obter a equação na forma reduzida. Nós sabemos que a forma reduzida é essa aqui, ó. Deixa eu marcar para você aqui, rapidola. A equação na forma reduzida é x menos a, a segunda, mais y menos b, a segunda, igual ao valor do raio, a segunda. E eu já tenho aqui no exercício que o valor desse a vale 0, mais, aqui vai ficar, vou colocar um cochete, e y menos, o y do centro, bem aqui, vale dzão mais dzinho dividido por 4, entre parênteses, isso aqui elevado à segunda, igual ao valor do raio, que vale dzão menos dzinho dividido por 4 e elevado à segunda potência. Observe aí que x menos zero vai dar x. Então eu vou ter x à segunda, mais y menos dzão mais dzinho dividido por 4 e elevado à segunda, que é a nossa alternativa C na questão. Quer saber mais sobre geometria analítica? Acompanhe aqui o canal Rapidola. Epa! Não vai embora, você gostou dessa videoaula? Você quer mais conteúdo? Quer aprender muito mais sobre matemática? Acesse a nossa próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, divulgue e deixe aquele seu like aí que ajuda bastante. Se liga sempre aqui no nosso canal Rapidola. A Jam. Obrigado.